Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou contar para vocês a história do squalo. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. O mercado de automóveis no Brasil sofreu diversas modificações resultantes de estratégias econômicas que causaram abertura ou fechamento do mercado para comercialização de veículos importados. Até o início de abril de 1976, nosso mercado era aberto ao comércio de carros importados, situação que mudou com o Decreto-Lei nº 1455, de 7 de abril de 1976, assinada pelo então presidente Ernesto Geisel, que passou a proibir a importação de veículos a fim de favorecer a produção local e o maior desenvolvimento do país. Com isso, clientes de carros importados ficaram órfãos de modelos diferentes e nosso mercado passou a explorar o nicho dos veículos fora de série, que eram carros que usavam uma base mecânica de modelos produzidos no Brasil e ganhavam uma carroceria diferenciada que pudesse agradar esse público. Muitas marcas surgiram no decorrer dos anos 70 e 80 e exploraram esse filão de mercado até que, em 1990, com a abertura do mercado aos carros importados feita pelo governo Collor, o nicho desapareceu. Uma dessas marcas surgiu como um pequeno fabricante de carros fora de série no Rio de Janeiro. Era a Dancar Indústria e Comércio de Veículos Limitada, localizada na época na rua Araticum 219, no Largo do Anil, em Jacarepaguá, que produziu em pequena quantidade, no início da década década de 80, dois originais modelos. A empresa sucedeu a Squalo Indústria e Comércio de Veículos, que em 1979 apresentou um inédito cupê sobre plataforma do Volkswagen Brasília chamado Squalo, que significa tubarão italiano. O primeiro Squalo foi criado por um modelador em fibra de vidro conhecido como Aracildo, em cima de uma carroceria de Puma GT. Tinha motor do Volkswagen Fusca e uma traseira mais curta. O chassi era tubular, com um túnel central estrutural, tendo a suspensão do Volkswagen Variante 2 na frente e a suspensão traseira do Volkswagen Fusca. Na época, Aracildo vendeu os moldes para o engenheiro José Antônio Bufara de Medeiros e sua esposa. Medeiros, então, desenvolveu o projeto do carro e passou a utilizar o motor 1.6 do Volkswagen Passat TS na posição central, conforme veremos mais à frente. E apenas uma unidade utilizou o motor 1.5 do Volkswagen Passat LS, que foi exportado para a Alemanha. O Squalo foi o primeiro carro esportivo brasileiro com suspensão independente e freio a disco nas quatro rodas, e se tornou o carro esportivo brasileiro mais veloz da época. Sua carroceria era moldada em plástico reforçado com fibra de vidro. Na frente, a linha do para-choque tinha uma lâmina de borracha, tendo acima os faróis embutidos, que vinham do Fiat 147, que se abriam por meio de um comando elétrico. Abaixo da linha do para-choque, nas extremidades, ficavam os piscas e, mais para dentro, os faróis de milha, ladeando a grade horizontal do radiador. No capô, junto à base do para-brisa, havia uma cobertura ranhurada que encobria os limpadores quando estes estavam em repouso. O para-brisa era degradê e laminado. Nas laterais, o Squalo tinha portas com defletores fixos e maçanetas embutidas e uma dobra na fibra na altura do pneu até a traseira. Em seguida, os vidros das portas, que eram elétricos, havia uma falsa entrada de ar. Na traseira, uma terceira porta englobava o vidro térmico, que vinha do Volkswagen Passat, e tinha junto à base, à direita, o logotipo Squalo. Os para-choques eram embutidos e formados por uma lâmina de borracha. Acima deles, havia duas lanternas maiores, de formato levemente trapezoidal e duas menores retangulares, sendo uma apenas refletiva e a outra luz de ré. No meio delas, havia uma imitação de grade em plástico preto. Ao assumir a administração da empresa em 1980, a Dancar manteve a marca do veículo, porém logo tratou de interferir em sua arquitetura, projetando um chassi próprio, optando por um esquema de chassi tubular, com túnel central formado por dois U sobrepostos de forma invertida, a fim de conferir boa rigidez ao conjunto. Na frente, foi instalado o conjunto do Volkswagen Brasília, equipado com sua suspensão dianteira com barra independente, com barras de torção em feixes, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. Enquanto na traseira, foi colocado o conjunto dianteiro do Volkswagen Passat, independente, do tipo McPherson, com braços triangulares inferiores, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos com barra estabilizadora, sendo naturalmente tirada a caixa de direção. Com isso, o Squalo vinha com freios a disco nas quatro rodas, com o servo freio do Volkswagen Passat, direção do Volkswagen Brasília e tinha rodas de liga leve de 7 polegadas, com aro 13, com pneus 185-70 SR-13 e seu tanque de combustível de 65 litros ficava na dianteira. O motor do Squalo era o 1.6 do Volkswagen Passat TS, com 1.588 cm³, com 96 cv e 13,2 kgfm de torque brutos, alimentado por um carburador de corpo duplo. Vinha ainda com radiador de projeto especial com duas ventoinhas elétricas, que ficava localizado na frente do carro. Tinha transmissão de quatro marchas e tração traseira. O acesso ao motor se dava por dentro do carro, abrindo a tampa traseira ou pelo seu habitáculo. Ele media 3,88 m de comprimento, 1,81 m de largura, 1,16 m de altura, o entre-eixos era de 2,21 m e pesava 930 kg. Internamente vinha com bancos esportivos, tipo concha da Procar, em couro, com encosto reclinável e mais uma regulagem para apoio dos rins, com apoio de cabeça integrado aos encostos e cintos de segurança de três pontos auto-enroláveis. O acionamento do freio de estacionamento ficava embaixo do painel. Vinha com o volante revestido em couro de apenas um raio e o painel. O painel era revestido em madeira e um painel de instrumentos vinha com velocímetro e contagiros, mais oito mostradores divididos em duas linhas, sendo na superior amperímetro, relógio, manômetro de óleo e termômetro de óleo. No inferior ficavam o voltímetro, o indicador de nível de combustível, termômetro de água e vacuômetro, que depois foi alterado utilizando o volante e painel convencionais. Tinha também console central e ar-condicionado. Além de certa semelhança com o perfil traseiro do Puma, que foi utilizado na preparação dos moldes para a laminação das carrocerias, o esqualo teve as falsas entradas de ar nas colunas traseiras, substituídas por grelhas funcionais, aerodinamicamente aspirando o ar quente acumulado no interior da cabine. Inicialmente pintados de preto, a partir de 1981 passaram a vir na cor do carro. Em dezembro de 1981, a Dancar lançou o sedã Julia, modelo de menor custo, que era uma transformação do Volkswagen Passat em um modelo de três volumes com duas portas. A estrutura monobloco original era mantida, recebendo então os componentes de fibra de vidro que a revestiam, alterando o visual original do modelo Volkswagen. A vida ativa da Dancar foi breve, como usual entre os pequenos fabricantes da época. Foram construídas 44 unidades do esqualo, os direitos de produção do Julia foram repassados para a empresa McLaren, que os fabricou por mais poucos anos, e o esqualo deixou de ser produzido. Hoje em dia, o designer Rogério Foster Vidal, que participou da finalização do projeto e auxiliou com informações importantes para este vídeo, ajuda a preservar a memória do modelo. Depois de anos do término de sua produção, um esqualo reapareceu em uma competição no autódromo de Interlagos, em 2016. A equipe do piloto Rafael Soares preparou para as pistas de corrida uma unidade do esqualo, utilizando uma mecânica derivada da original e mantendo ao máximo possível a originalidade do veículo. Com isso, mais um modelo passou a fazer parte da história da nossa indústria automotiva. Aqui finaliza a história do esqualo. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!